Até o final do ano, mais oito casas serão demolidas através de cumprimento de mandato. As residências foram construídas ilegalmente em áreas de preservação permanente. Hoje nós estamos executando processos que nasceram, foram inicializados ao longo de 2004, 2005, 2006. São todos processos que em algum momento, principalmente na sua etapa inicial de obra, foram notificadas e embargados pelo poder público e que o munícipe ou os munícipes acabaram não respeitando essa notificação de embargo e concomitando para atividades como nós estamos presenciando aqui hoje. Todo material recolhido vai servir para outros locais da própria prefeitura. Os resíduos sólidos vão servir para aterrar uma área onde será construída futuramente uma praça pública. O meio ambiente está fazendo acompanhamento, que houve uma agressão ao meio ambiente, como vimos nas imagens, a área foi bem agredida. Temos que dar destino corretamente a esse lixo sólido que será encaminhado para uma área de oficinas. Temos para o mês de junho, efetivamente, já são três mandatos ao longo do mês de junho e até o término do ano mais cinco ou seis mandatos que serão executados, todos em áreas de preservação permanente. Então, áreas de APP, são obras não mais passíveis de regularização.